Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Suntoryu. E hoje a gente vai reagir guiar da luz, Rafão. Buda Shumatsu no Valkyrie. Cara, Buda... O Buda é um bom personagem pra fazer música, né? Porque você pode brincar muito no estilo musical que você vai trazer. Tipo, combina com trap, combina com eletrônica, combina com um rapzão mesmo, raiz, tá ligado? Combina com música que a gente tava até comentando, né? Que seria muito foda. Aquelas músicas... Tipo, não é a orquestra. Aquelas músicas épicas, tá ligado? Ah, sim. Então, combina com vários estilos. É, porque o Buda já tem essa vibe, assim. Qualquer coisa que você coloque vai combinar com ele. Acho que não uma música agressiva, por exemplo. Não combina. Eu acho que tem que ser uma coisa animadona, assim. Realmente, ele acha que é agressivo, a gente que não combina. E o Buda também parece muito uma senhora. Não sei porquê. E, ao mesmo tempo, uma menininha de anime, assim. Só esse mesmo. Não, só quem é comentário. O canal que eu vou apontar na descrição. Por favor, se inscreva no canal. Deixa o like, ativa o sininho pra ajudar aqui o canal. E eu só vou dar um F5 aqui na página pra que tá bugado, né? É, normal. Ai, meu Deus, o tempo começou muito. Calma aí, Rafa. Calma aí, Rafa. Pera aí, meu filho. Calma aí. É que tudo é ao vivo. Não é ao vivo, mas vocês entenderam. Né? É a preguiça de editar o vídeo, então vai ficar assim, tá? Vambora! A luz que exige em mim Me faz lutar até o fim Que posso iluminar ti Pera? Oxe, que foi homem. Não, achei que era alguma... Tipo, música referência, né? Mas não é. Esse flow é familiar. Familiar. Caraca! Eu vou ir a salvar uma vez mais E hoje Você vai Estas caixas Não jamais Seu coração se abrir Até mais Estas caixas Satisfais Você é sua mãe Mostre-se pureza Adiante a mim Transforme o ar Pior que tá me parecendo alguma música Então tá familiar Alguma música pop aí Nossa Vamos lutar A luz no caminho Entenderá Não brilha sozinho No seu olhar Vejo salvação Daquilo que predomina Por que então não brilha sozinho Não escolheria A humanidade Um deus E o que a fita me ensinou Isso que é foda né mano Ele é um deus que luta pela humanidade Existe alguém incapaz E hoje Eu quem vou Te mostrar O valor Do coração Se abrir E curar Por amor Essa dor E mostra-se pureza Adiante a mim Transforme o ódio Em breve Vim Que toda impureza Vá Assim Rapaz Será Viva Enfim A edição também de anime né Usar o refrão Que É diferente Não brilha sozinho No seu olhar Vejo salvação E hoje será Vamos lutar Você verá Se iluminou Não brilha sozinho Sem libertar Te salvará Só deixar A luz no caminho De amor Poles ajunta A mim O A De Em breve Vim Cara que esse vibe boa velho Vá Assim Vá 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 Ficou estranha essa cena né Peraí Olha isso Ficou muito estranha né Mas tudo bem mano Tudo bem Tudo bem Que mente podre Mente podre nada Gostei muito dessa edição também hein Gostei muito dessa edição também hein Tipo do refrão assim Todo é colorido Com as cores invertidas Tá ligado Bem diferente Mano Diferente a música É diferenciada Parece que é muito É Parecido com alguma música Mas É que o Rafão Ele também tem essa mania de Se inspirar muito né Tipo em músicas pop É No próprio k-pop Ele já fez uma música também Então assim Ele se inspira bastante Ele tá Ele se inspira em flows Músicas pop Num geral Acho que o estilo do Rafão Se a gente for considerar É um estilo pop né Sim É Quando não é pegado Por muito poético assim Acho que é mais puxado pro pop Bom A gente tem ali Letra e voz pro Rafão Mix Master pelo Fire Instrumental pelo Inside Beats Edição Teu e Chris G Acredito Um que um ficou encarregado Da parte de anime E o outro pelo refrão né Arte e o Zodin Tambinei pelo Zerado E Legendas pelo Kai É bem padrão Rafão né Que o Rafão Ele tem essa mania De fazer músicas pop Né Músicas épicas também Eu gosto de chamar Então realmente ficou sensacional E Como eu falei O Buda Dá pra você fazer Brincar muito No estilo musical Porque Ele é um personagem Que combina com a maioria Claro Não com todos Como você falou O próprio agressivo Eu acho que não combina Tanto o agressivo Pra esse lado mais animado Qualquer ritmo musical Que você coloque E faça uma música animada Eu acho que vai combinar com ele Gostei muito E o refrão até me lembrou Algumas músicas De filmes da Disney Sério? Eu não sei porquê Mas me lembrou Músicas de filmes da Disney Tipo ele fala Ele fala uma coisa Aí ele repete Assim com uma vozinha Na minha mente Lembrou filmes da Disney Não sei porquê Eu não assisto muito Filmes da Disney Então eu não peguei Mas a música ficou muito foda A Rafa amassa muito Enfim é isso basicamente Não tem muito o que falar Buda né A gente já viu Algumas músicas do Buda Aqui no canal Bastante músicas do Buda Aqui no canal Eu gosto muito dele Mas não é um dos meus favoritos Assim Ah Ele é foda Ele pode ser um dos meus favoritos Mas sei lá Top 5 talvez Não é Eu vou com você Top 5 não Mas tipo assim Se a gente considerar num ranking Ele tá da metade pra cima Tá ligado? Com certeza Sim Obviamente não tá além de cima Mas da metade pra cima Se bem que ele tá pelos humanos Eu tô considerando como deus Se for considerar como humano Eu considero no geral Eu tô assim Deuses e humanos e tudo Sabe? Ah tá Entendi Tipo personagens de Shumatsu No geral Porque Pô Muito foda Um deus Meio que lutar pela humanidade Igual a gente viu a música do Jack Do Bazar E algumas pessoas vieram comentar No nosso canal Relacionado que o Hércules Lembra que a gente ficou Gando a dúvida do Hércules Tipo Pô Será que ele realmente deixou mesmo? Não sei o que Falaram que ele não deixou a luta Mas ele não lutou a sério Porque o Hércules já foi humano É um semi-deus O Hércules é um Tipo assim No caso de Shumatsu Pelo que o comentário falou Era um humano Que acabou se tornando uma divindade Acabou se tornando um semi-deus No caso Considerando Shumatsu um deus Ele é um deus em Shumatsu Então Ele é um humano Que vira um deus Basicamente Então Ele tem aquele carinho Pelos humanos Porque Ele já foi um humano Daí o comentário também Explicou sobre isso Que ele não deixou a luta Mas ele Vamos considerar que ele tirou O pé do freio Tá ligado? O pé do freio Tirou o pé do acelerador Tirou o pé do acelerador Pra não amassar o Jack Basicamente foi isso Então Falando um pouco Agora do Buda Eu não sei como Funciona direito ainda Essa história do Buda Ali Junto com o Putz Como que é o nome Do Enfrenta? O Zero Fuku O Zero Fuku Tipo Eu não consegui entender isso Me chutando a dúvida Eu não sei se O Zero Fuku Ele morre Tipo assim A alma dele Ele morre Ou a alma dele Vai pra ele Eu acho que Ele meio que Fica purificado E vira arma Não sei É meio que confuso Isso porque a gente não viu o anime E nas músicas Não explica direito Na verdade Algumas músicas Até explicam Mas eu não me lembro direito Faz tempo que a gente viu também Enfim Expliquem aí nos comentários Os melhores pra gente Chumasso é um anime Que eu tenho muita vontade de ver Por mais que falem Ai a animação não é boa e tal Eu não ligo tanto Em questão de tipo Eu ligo pra animação sim Pra animação Pra vocês entenderem Mas esse tipo de animação Eu não ligo Entendeu? Powerpoint Pra vocês entenderem O nível da Flávia de animação Eu mostrei pra ela A terceira temporada De Nanatsu no Taizai E ela falou Eu não achei ruim não gente Não está ruim Inclusive eu estou com vontade De ver Nanatsu Ela falou razoável É porque Nanatsu Pra animação de terceira temporada O povo fala tão mal Tão mal Tão mal Que eu achava que era muito pior Aí eu já Já tava com uma imagem muito ruim Quando eu fui ver Eu pensei Cara não é tão ruim não Assim Então pra vocês entenderem O conceito de animação Eu não gosto de animação velha Mas eu não ligo da animação ser feia Entendeu? Total sentido Essa é a questão Total sentido Sendo nova Tá bom Enfim é isso A música ficou muito boa É isso A gente se viu O assunto do nada O canal do Rafão Tá na descrição Junto com o link do vídeo original Vai lá se inscrever E por favor se inscreva No nosso canal também Deixa o like Comentário que vai ajudar Muita gente explicando Obviamente sobre estumados O da espapa Que eu falei do Zero Fuku Também lá do Hércules E etc Enfim Primeiro link na descrição Tem a Cinefy Que é o nosso site Se você quiser assistir Mais algum vídeo aqui do canal Tem esses dois vídeos Que estão aparecendo na tela Tem o nosso canal de vlogs Também E o nosso canal de lives Então vai lá se inscrever Nos outros canais E tá saindo Dan 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 No site E também no nosso canal de animes E vai sair Rizero E vai sair Blaylock também É isso Bye E tchau